Se liga nisso aí Mágica Dá pra se ver galera E aí cambada Desculpa aí Por esses dias aí sem vídeo Tirou Sem vídeo Mas nós tá assim Piso 99% pronto Quer dizer 100% pronto do piso Beleza Pronto 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 99% do piso Pronto Aqui Partezinha ali Falta só a restante ali do banheiro Mas Essa parte aqui tá toda pronta Até lá no final Tá pronta Aqui também tá pronto Botamos tudo o mesmo Aqui eu fiz Botei esse Esse rodapézinho aqui ó Água não vem pra cá Aqui é o chuveiro Se quem quer comprar Será água pra isso Ele tá toda bagunça Que a gente usa Muitas coisas ali Galera Aqui está a nossa cozinha Ó Agora só falta o armário Cambada Falar um pouco dessa cozinha Essa cuba Eu comprei quando cheguei aqui Mas sempre Imagineia comprar Essa pia Eu comprei lá em São Paulo Essa pia ó Essa torneira Essa aqui eu chamo de Essa aqui é meu transforme Beleza Eu vou fazer um vídeo bem legal dela Porque fica escura aqui Aqui apareceu um pouco melhor Esse aqui é o meu transforme Eu amo essa torneira A cara dele Quando eu Me programei pra começar Pra vir fazer essa obra aqui Em São Paulo Em Pernambuco Eu Primeira coisa que eu comprei Foi isso aqui Entendeu? Uma torneira muito legal Muito bonita Me apaixonei Comprei De que nem saber Comprei E só combinava com uma cuba desse tamanho Entendeu? Era de sobrepor Júlio do Pocotel aqui E Não importa Quem vai lavar A mulher pra Essas coisas aí Então Ela Quis assim Mas fez Esse aqui Fogãozinho Que a gente comprou É o O cake top Galera Marca foi ela que escolheu Fogão também foi ela que comprou Compramos lá em São Paulo Essa bancada todinha aqui Eu ia fazer de 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 Porcelanato Ia fazer Galera Tempo que eu não estou tendo Beleza? E também não achei Porcelanato de De 1,20 Então ia ficar muito esquisito E também não achei O porcelanato de 80 Só tinha que encomendar Se não ia ir pro Recife Buscar Então Claro que não ia dar pra mim Ficar sem Sem E ficar contra a mão Pra ir lá Comprar e voltar Então Então eu não Optei Fazer toda essa bancada Futuramente eu te passo Valores dela Mas por enquanto não Isso aqui não é luxo Isso aqui é sonho mesmo A gente quando sonha Tem uma coisa A gente faz Então sonhei Toda a estrutura De De cimento Foi o que fiz Pra quem acompanha O vídeo Desde o cedo Toda a estrutura Da casa Que também foi com o filho Não tem forro ainda Essa parte aqui A gente vai comprar A plaquinha 3D Pra A soma 3D Pra fazer Aqui a gente botou Uma Camerazinha Uma telazinha Que é pra gente ver Quem tá lá na frente Aqui tem o nosso interfone Falta só Só colocar Outra parte Tá na frente Camarazinha Isso aí É o que tá Acontecendo na casa A casa tá pronta Pronta pra morar Já dá pra Pra vir pra dentro Tô terminando Fazendo coisas pequenas Mas possivelmente O próximo mês A gente vai vir pra ela Vai ficar um pouco vazio Assim Porque a gente quer Fazer as coisas Aos pouquinhos Tipo Raca aqui A gente vai fazer Aos pouquinhos Vamos comprar As placas 3D A gente já comprou Aqui Cama As duas camas Dos meninos Aqui é o quartinho Da Julia Aquela parede ali É um rosa Bem clarinho Todo branco Colocamos As lâmpadas Toda a casa Aqui é o quarto Do Davidson Essa parede aqui Tá um azul clarinho Aqui eu já tava Cochando a minha cama Vou começar a fazer Lá pra semana E a camada tá assim Tudo foi colocado No lugar Não tinha como eu fazer Passo a passo Mostrando Porque eu Como eu fazendo E Come muito Do meu tempo Deu Inclusive ficou linda Quando pintar Isso aqui A gente vai deixar Da cozinha Ficar Bem legal Então galera Vamos acompanhando aí Beleza É isso aí Tem gente que não Entende o investimento Mas A gente não liga Pra aqueles Que não entendem Não Isso aqui É Inexplicável Sonhar E conquistar Aquilo que a gente quer É foda Isso aí galera Meu balcão Da minha cozinha Isso aqui Não é uma torneira Não Isso aqui é um Transform Beleza Tá chica E depois a gente vai Vim com Com armário Mas Tá show Agradecer ao senhor E trabalhar E aí família Tive que cortar o vídeo Porque eu fui atender Ali uma Pensoinha Ali no portão Mas Tá de boa Então é isso aí Vídeo Cozinha concluída Provavelmente Tá aí Então galera Essa aqui é a minha cozinha Beleza Tchau Tchau